Olá, Geeks! Hoje eu estou aqui para falar informações que você precisa saber antes de assistir a série Sucesso da Netflix, Sandman. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, se ajuda bastante aqui no canal. Esse vídeo vai começar! Ainda estou no Rio de Janeiro, então eu não estou no meu cenário, mas isso não importa, porque o importante é o conteúdo. E hoje eu quero falar o que você precisa saber antes de assistir a série baseada em quadrinhos Sandman. Sandman é um quadrinho que estreou em 1989 e é escrita por Neil Gaiman. Ela estreou pela DC Comics e teve 75 edições. Em 1996, ela parou aí as principais edições, voltou em 1999, ainda seguindo a série original. Entre 2013 e 2015, a gente teve uma série prelúdio e tem vários spin-offs aí relacionados à série. É uma HQ de extrema sucesso e ganhou dezenas de prêmios. E é um dos primeiros romances gráficos que entrou no best-seller do New York Times. Então isso já prova que a HQ era de extremo sucesso e que, por muitos anos, tentaram fazer aí um live action baseado nesse quadrinho e nunca teve sucesso. Mas dessa vez, o Neil Gaiman está aí dentro da produção. Ele é um dos principais responsáveis dessa série e isso é motivo para a crítica estar aí elogiando o quanto é fiel aos quadrinhos. Com alguns dizendo que, literalmente, está sendo falado palavra por palavra que está escrito dentro da HQ. Essa primeira temporada tem 10 episódios e eles estão baseando aí nas 16 primeiras edições de quadrinhos. Uma coisa importante para dizer é que se você não lê o quadrinho, não tem problema. Porque essa série está super bem explicada e você vai entender tudo direitinho sem precisar ter lido os quadrinhos. Sandman conta a história de Morpheus, que é o rei dos sonhos, que é também conhecido como sonho ou como Sandman. Ele é um dos perpétuos e que estão ali antes dos deuses, no começo da história. E o que acontece? Um mago que estava tentando aprisionar a morte para ter o seu filho de volta, ele acaba aprisionando o sonho. E aí, no caso da série, ele fica 100 anos aprisionado até conseguir sair. Nesse meio do caminho, os seus artefatos que aumentam o poder dele são roubados. E aí, quando ele sai, ele vai em busca desses artefatos para voltar a sua força total e poder fazer o seu reino, sonho, voltar ao poder que era antes. Porque nesses 100 anos ele ficou totalmente destruído, ou quase todo destruído. E também, moradores dele, sonhos e pesadelos, acabam fugindo do reino enquanto ele está lá e ele também tem que resgatar eles de volta. Então, se você curtiu a história, já é uma super série para você assistir e que está sendo super bem falada. Inclusive, é uma das poucas séries baseadas em alguma coisa nos últimos tempos que não teve um cagalhaço. As pessoas não gritaram, a melhor coisa do mundo, e também não gritaram, ah, horrível, mudaram isso, mudaram aquilo. Não. Na verdade, as pessoas estão elogiando muito, estão gostando muito, eu gostei muito e eu acho que você também vai gostar. Então, se você curtiu, curte aqui embaixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Não se esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda bastante. E eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com o BK Contursa e no Twitter com o BK Contursa. Beijo. Tchau.